E aí galera, voltando mais uma vez aqui, eu vou explicar para vocês a última forma de transformar a sua foto em um desenho, ok? Em preto e branco também. Dessa vez a gente vai usar um filtro e nem um atalho, tá? Pode ficar tranquilo. Agora vamos lá, vou abrir a sua foto, desbloqueie a camada, dando dois cliques aqui e clique em ok, tá? Depois você vai vir aqui em filtro ou filter, sketch e selecione a opção aqui, photocopy. Vou clicar no menos aqui para tirar um pouco o zoom para eu poder ver. E aqui você vai ajustar os valores de acordo com o que você achar melhor, tá? E no caso eu gosto aqui, eu vou deixar, por exemplo, se você quiser pode deixar 21 aqui e colocar no máximo esse aqui, tá vendo? Mas, sei lá, eu não gosto. Ou senão você pode colocar aquele efeito desenho que todo mundo conhece, que é diminuindo os detalhes, tá? Assim, tá vendo? Em detail, que é detalhes, você deixa em 7 e em darkness, 15, ok? Fica bem legal. Aí é do jeito que você achar melhor. E eu vou dar um ok. Bom, é só isso. Bem rápido, é mesmo e fácil, tá? E eu vou explicar de novo como salvo. Vou vir em file, save as, ou aqui nas opções, tá? Vocês notam que eles já dão os atalhos. Em todas as opções aqui, a maioria tem atalho. Tá? Então é em file, save as, ou shift ctrl s. Aqui você seleciona o formato. Eu vou escolher jpeg. Aqui em cima o nome. Clique em salvar, tá? Não esquece de deixar em color essa opção marcada. Eu acho que ainda vai ter outra opção. E os lower case extension, tá? E clique em salvar, ok? É só isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, clique em gostei aqui e inscreva-se no canal, ok? Até o próximo vídeo, olha. Falou.